A torcida sempre presente para dar força à equipe que já é tricampeã do Paraná. Contra o Ponta Grossa, outra força do basquete paranaense empurrou a equipe local para a vitória. O Pato Basquete venceu o time dos campos gerais em todos os quartos. O quarto mais apertado foi o último, 21 Ponta Grossa, 24 Pato Basquete. Na soma total, o Pato fez 103 pontos e o Ponta Grossa apenas 67.